Número de acidentes aéreos no Brasil cai em 2014. A redução foi de 14,5%. Esse é o segundo ano consecutivo de queda no índice. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, no ano passado foram 136 acidentes, sendo 27 com mortes. O país se manteve abaixo da média com acidentes fatais em comparação com o restante do mundo. Foram 0,19 por milhão de decolagens, enquanto a média mundial é de 0,39. A redução de acidentes aéreos foi registrada apesar do aumento de voos.